Galera, se vocês gostam de Super Heroes PVP, deixa o gostei pra mais. Esse vídeo aqui batendo 5 mil gosteis, vai sair o próximo vídeo de Super Heroes PVP aqui no canal. Oi, rapaziada, tranquilidade aqui, quem tá falando é o Meliodas Fu, na verdade é Meliodas Mafu, é Meliodas Fu, que legal, cara. E hoje eu tô aqui em mais um vídeo de Super Heroes PVP. E é o seguinte, cara, no vídeo de hoje eu tô aqui com meu amigo, meu inimigo, meu meio-irmão, talvez, Starossa. E aí? E aí, beleza? Meliodas Fu, né, mano? É, você vê que Meliodas Fu já rima com o Nemafu, cara? É que combina, né, mano? Meliodas Fu e Nemafu. Meliodas Fu e Nemafu, sim, sim, já é eu mesmo. E assim, galera, esse aqui é um vídeo de Super Heroes PVP. Pra quem não conhece essa série, essa aqui é uma nova temporada dela, em que a gente bota dois heróis pra batalharem. E, tipo, isso é inspirado nos comentários de vocês. Então vocês têm que comentar quais heróis ou vilões vocês querem ver que a gente batalha, tá ligado? Usando os poderes dele. Hoje o tema é Scanor, Scanor não, né? Starossa versus Meliodas. Eu sou Meliodas e o Breno tem o poder do Starossa. Então ele vai herdar todos os poderes do Starossa, enquanto eu herdo todos os poderes do Meliodas. E a gente vai ver qual dos dois é mais forte, né? E além disso, cada um de nós tem uma ilha. Igual, eu tenho aqui na minha ilha ali que tem o Meliodas ali, tá vendo, Breno? Hum, tô. Ali em cima, né? É, ali em cima. Então o seu objetivo primário, o seu primeiro objetivo é destruir aquele Meliodas ali. E depois você tem que me atacar e ganhar de mim, entendeu? Se você conseguir me derrotar após derrotar aquele meu Meliodas, você ganha. Porém, se eu conseguir fazer isso, eu ganho, entendeu? Você tem o Starossa que você tem que defender. Então eu tenho que defender o Meliodas e você tem que defender o Starossa que vai estar na sua ilha, entendeu? Uhum. Tem que o Starossa ser bem mais legal, né? Ah, claro. Falou, vai. Boa sorte aí. Cada um pro seu canto. O cara fechou a porta, velho. Tá, deixa eu passar pro meu canto então. Vamos lá. Preparado? Uhum. Então vamos lá, valendo. Vou pegar já minhas coisas aqui. Ah, nice. Hum, consegui uma coisa boa. Nossa senhora. O complicado é que eu nunca sei como é que usa a injeção do Meliodas, cara. Eu não sei se ele é tão forte quanto eu penso que parece ser. Ah, o poder dele. Do mandamento dele, tá ligado? Porque, tipo, ele tem o poder dele. Adivinha só o que que é? Full counter. É o full counter, mas aqui é como... É o full counter. É o full counter também. Funciona? Então, a questão é, eu não sei se funciona. É, então. O meu já achei meio bizarro aqui por uma coisa. Por quê? Eu posso voar. É, mas aí como eu não posso voar, então é proibido de você voar. Tá bom. É pra ficar justo, né? Quando se os dois não pode voar, então ninguém voa. Uhum. É bizarro, né? Eu posso voar. É pra ter full counter de corpo pra corpo. É, eu tô aticou pra corpo. Hum, legal que, tipo, se você me bater, eu já vou te bater de volta, tá ligado? É, isso é horrível. Isso é horrível. Nossa, mano, eu tô com azar, cara. Em todas as blocks que eu tô quebrando, sabe o que tá vindo? Absolutamente nada. Nada. Nada? Nada, 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 nada. Eu tô muito, eu tô, tipo, muito ferrado, velho. Eu tô um milhão de vezes ferrado. Um bilhão, eu diria. As minhas vieram uma coisa boa no início e acabou de vir outra. Nossa. Caraca, eu tô com muito azar no make-block, cara. Meu Deus, mas não vai vir o minério. Olha lá. Oxi. O quê? Eu buguei. Caraca, eu buguei o negócio. Que irado. Não sabia que eu ia fazer isso, não. Vou continuar fazendo, então. Ah, não. Olha a explosão como é que vem, ó. Sai de perto, ó. Sabia. Sabia que havia a explosão, cara. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um azar que ele é magnífico pra explosão. Se eu já... Ah. Ah, não. De novo, não. Mentira. Mentira que caiu no Void. Mentira que caiu no Void. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Seu explosão explodiu. O quê? Explodiu aqui também. Ah, só que você foi o explosão. Ah, cara. Eu peguei diamante, meu diamante todo caiu no Void, velho. Eu não acredito nisso. Aí que é bom. Nossa senhora, eu não consigo acreditar nisso. Ó, uma picareta. Agora que eu vou usar pra absolutamente nada, porque eu já quebrei tudo que eu precisava de quebrar. Nossa, minha roupa ficou mó grande em mim. Agora que eu parei pra ver. Peguei. Caraca. Ô, você não acredita em nisso. Abri dois Luck Blocks. Uma veio TNT e outra veio um item bom. Quase que a TNT explode o item bom. Imagina. Se fosse comigo, eu tinha explodido. Nossa, mas essa chuva aqui tá uma maravilha, né? Eu tô na água aqui, alagado, no meio de tudo e ainda tá chovendo. Nossa senhora. Cara, eu vou ter que fazer um milagre jogando como melhores pra ganhar isso aqui, velho. Um milagre. Porque dessa vez eu acho que vai ser a pura força que vai constar que vai ganhar. Porque, velho do céu, eu não peguei absolutamente nada, Breno. Nada. Então eu tô na vantagem. Gostei. Eu não peguei nada, cara. Nada, nada. Se eu peguei, tipo, um minério pra troca, é muito, velho. Juro pra você. Eu consegui umas coisinhas aqui até que é legal no negócio, mas eu não posso voar, né? É, ainda bem, né? Se puder, você tava muito ferrado, porque... Ah, eu tenho depil. Ah, legal. Nem isso, nem isso eu tenho, cara. Tá bom, vamos ver aqui o que é bom, né? Tá bom. Ah, dá pra trocar ferro. Olha, gostei. É, você devia ter lotado de ferro, então. Aham, veio um poço ali uma hora. Meu Deus. Por que eu não tenho essa sorte? Ó, Deus. Tenho que jogar os itens fora ainda, porque eu tô lotado de item útil no meu inventário. Ah, eu joguei o item errado fora. Ah, beleza. Dane-se. Vambora. Tá bom. Pronto. Ah, essa aqui? Acetou. 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 O que eu tô aqui? Oxe, você tá com uma armadura de diamante? Como assim, velho? Eita. É. Você tá invisível e com o nome aparecendo. É, imagine aí. Nossa senhora. Cara, você tem bem mais item forte do que eu, velho. Não tem nem... Eu tenho que dar um jeito de driblar você. Calma aí. Toma. Ai, caraca. Ó, o que que é isso? O que? O negócio que eu vou tacar com a flecha. Legal. O negócio tacou a flecha? Ai. Caraca, derrubei. Caraca, meu Deus do céu, velho. Não tenho... Caraca. Hum, tá. Você tá com uma espada da sorte? Tô. É a única coisa que eu tenho de bom. Ah. Você não tem minério pra botar nela, não? Talvez, mas o difícil é conseguir, né? Porque você tá em cima da minha cabeça toda hora. Como que eu vou conseguir pegar alguma coisa? Eu tô tentando despistar o voce e não conseguir fazer isso. Ótimo. Saiu. Calma aí. Nossa senhora, mas eu tenho muito pouco minério, cara. O que que você tá fazendo? Dani, você não vai apertar o que você tá fazendo. Eu não vou perder meu tempo. Nossa senhora. Não, não, relaxa. Nossa senhora, velho. Eu tenho muito... Ah, não. Sério isso? Lucky Potion? Mentira que você teve tanta sorte assim, cara. Ah, Lucky Potion? Não, né? Lucky Potion não. Ah, tá. Já foi mentira. É postão normal, rupo. Ah, tá. Já foi mentira que você teve tanta sorte assim, velho. Eu não tive sorte de nada, velho. Ai. Caraca, você é irritante, viu, Breno? Eu sei. Eu queria que você dropasse o item no mesmo negócio. Ah, claro. Ah, eu sou idiota. Não, é porque se você fechar, né? Caraca, velho. Que porquê a gente passou essa que você tá usando, mano? Que porquê a gente passou essa que você tá usando, velho? Hero Sword. Nossa, é muito forte, velho. Toma. É. Eu tô... É o mandamento, né? O meu... Ô, o meu Fulcalter não funciona... Toma. Nossa, o meu... O meu Fulcalter não funciona tão bem em você, velho. Ele nem o meu funciona em você direito. Não dá pra revidar essa flecha. Ah, claro. Aí ele... A flecha não, né? Mas se você sair do Sword aí, tem como fazer tudo, né? Caraca, velho. É, porque é o Fulcalter do corpo pra corpo, né? Meu Deus do céu, velho. É muito difícil fazer o melhor desganhar de você. Uhum. Você deveria ter mais sorte na próxima vez, hein? Nossa, deveria ter mil vezes mais sorte na próxima vez. Porque o azar que eu tive aqui foi mensurável, velho. Eu não peguei absolutamente nada. Eu nunca tive tantas alas assim na minha vida. E o pior é, você veio com... Você veio com o Enderpeel, né? Uhum. Legal. E você foi pra minha ilha com o Enderpeel, né? Sim. Imaginei já que você tava lá. Calma aí, eu tenho que fazer algo muito rápido, então. É, a gente vai fazer praticamente uma corrida, então. Vamos ver quem ganha de quem. Eu não tenho nada... Vai, mas tem que quebrar o vidro também ou não? Ah, não. Tá bom. Você já derrubou meu negócio? Não, eu tô tentando bater nele aqui. Caraca, velho. Agora derrubou, ele foi fácil, hein? O cara ainda tampou com o vidro aqui, velho. Você teve muita sorte, pelo amor de Deus. Uhum. Caraca, como assim? Vou te dar uma vantagem aí, vai. Ah, ah, ah. Pode ficar no esquema aí. Ah. Eu tô na frente, não tem pra quê. Ah, entendi. Ah, vai. Eu quero ver se você consegue fazer um negócio. Vou até voltar pra meio pra ficar te vendo. Cara, vai botar o quê? Vou botar pra meio ele aqui pra ficar vendo você aí, vai. Você tá zoando com a minha cara, né, mano? Não, longe de mim. É, então. Você tá ligado? Quem fica zoando perde, né? Quem fica zoando perde. Ainda mais que eu sou... Ainda mais que eu sou o melhor design. Bem que... Bem que o Scanner... Ele... Ele já... Ele já... Olha lá. Ah! Mentira que eu tenho isso. Mentira. Mentira que eu tenho isso. Mentira que eu tenho isso. Mentira que eu tenho isso. Nossa, eu vou tentar ativar isso agora, velho. Consegui. Agora sim. Liberei. Caraca, mano. O que será que isso faz, velho? O que você liberou? Severo. Ah, você tá do meu lado. Aham. Quê? Ah, então vem. Então vem. Então vem que agora eu tô forte, mano. Então vem. Então vem que agora eu tô bem mais forte que eu tava antes. Nossa senhora, agora... Tá mesmo? É óbvio. Agora eu tô com a marca do demônio. Agora você tá muito ferrado, mano. Você tá com a marca do demônio? Sim, eu tô com a marca do demônio. É, tá correndo? Agora você tá correndo, né? Não, eu tô aqui só. Só tô comendo maçã. Ah, claro. Não tava... Ai, caraca. Não tava fácil pra você? Não tava fácil pra você? Vem pra dentro. Ah, não adianta. Agora seu hero sword não tem mais tanto efeito sobre mim, não. Ah, não. Pera que tem sim. Meu Deus do céu, essa coisa é muito forte, velho. Tem, né? Tem, essa porcaria... Toma! Ai, caraca, como assim? Você não foi derrotado? Como? Eu juro que eu vi você caindo, velho. Aí. Nossa, é complicado que minha armadura tá quebrando. Nossa, a marca do demônio contra o escanor é a mesma coisa que nada, velho. Contra o escanor não, contra o estaruça. Contra o escanor, contra o escanor seria alguma coisa. Contra o estaruça é a mesma coisa que nada. Ele cautera, velho. É como se o meu poder voltasse pra mim. Ai, não, não, não. Calma. É como se o meu poder voltasse pra mim. Tá bom? Nossa, mas você pegou coisa pra caramba, velho. Uhum. Nossa. Hum, seu armadura foi embora. É claro, você fica devolvendo o tapa que eu dou em... E eu mesmo, você dá o tapa... Caraca, calma. Ah, eu não vou... Eu não vou entregar tão fácil assim, não, velho. Ai, não. Não, não, não. Não, minha vida. Vai, cara, minha vida. Meu Deus do céu. Boa. Vai, vamos lá. Aí, aí. Não vai acabar por aí, não. Não vai ser fácil assim, não, Breno. Vai. Eu vou derrotar você ao menos uma vez, velho. Eu vou mostrar... Ah, sério isso? Eu vou mostrar que o milhão deus também é tão forte quanto o estaruça. Ai, caraca. É, eu acho que sem usar o poder mágico, você não vence de mim, não. Tá, e dá um full counter. Não pega. O meu full counter não pega em você, legal. Que irado, mano. É que eu não usei poder mágico. Que irado, mano. Que bom, que ótimo. Ó, vamos ver. Cadê você? Aqui. Nossa senhora, eu tô te arrebentando de porrada. Ó, complicado que você é pequeno, mano. É, mas eu tô te arrebentando de porrada e parece que meu tapa não vale em nada em você. Literalmente não vale em nada. Toma. Aí, boa. Pelo menos foi o capacete. Oi? Óbvio. Você já tem essa... Minha armadura toda tá indo já. É, eu tô vendo. A minha já foi inteira já. Eu tô sem armadura alguma. Uhum. Tá me calado o meu full counter, né? E eu ainda tô tancando. Bastante tapa assim ainda que você tenha essa porcaria daquela rígula sword. Que é forte pra caramba. Já era. Foi? Ah, caraca, mano. Só a gente tá aqui pra alto. Como assim, velho? Como que você não é derrotado nunca? Calma aí. Sai. Ué, o que aconteceu com o TNT? Você faz... Ah, o TNT bugou. Ai, caraca. Ai, caraca, 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 caraca. Calma aí. Vai, vamos. Você não tem mais maçã? Nossa, o que eu tenho... O que eu mais tenho é maçã, cara. Ah, não. Só que é muito difícil, velho. O seu... O seu... O seu full counter me dá um dano do caramba, velho. Ah, beleza. Perfeito. Tomei um bem na cabeça. Ah! Eita! Da hora! Da hora! Explodiu em você, é isso? É. O que aconteceu? Legal. 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 O que você fez? Legal. Eu fui usar a maçã do capiroto e sem querer taquei uma Unlock Potion em você. Justa Unlock Potion que eu taquei era que explodia. Legal. Legal, legal, legal. Aí pra ajudar, você dá um full counter no negócio, volta em mim e eu tomo e eu vou lá e me arrebento. Legal. Bacana. Você quer mais de uma chance? Ou não? Não, não, não. Desisto. Meliodas ele é forte e tal, mas contra o Starosso nessa forma dele aí atual não dá. Meliodas só com a marca Demona ele não ganha o Starosso não. É, eu acho que você precisa de todo o seu poder liberado pra vencer de vida. É, é. Sim, eu tenho que tá na salt mode. Olha como é que eu fico com a marca, cara. Eu fico mó irado. Mas eu tenho que tá na salt mode, na moral. Desse jeito aqui só não dá não. O Starosso é bem mais forte que o melhor, velho. Bem mais forte que o melhor. Eu dava um tapa em você, botava 30 em mim, então pra que eu vou ficar batalhando contra isso? Mas é isso aí, galera. Falou. Até o próximo vídeo e foi isso, né? Fazer o quê? Além de ter azar, o cara tem o poder que cautera o meu, então não tinha como eu ganhar. Falou! Falou!